Olá, tudo bem? Bom dia! Hoje começo o vídeo atrás da câmera porque vou transformar aquela parede ali, aquela é a minha bancada onde eu trabalho, onde eu edito os meus vídeos, aqui neste cantinho, neste quarto é onde eu gravo e aquela parede ali está assim um pouco sem graça e tem ali uns defeitinhos que eu já tive ali, quadros colados e depois arranca tinta e então vamos melhorar isto, vamos dar um jeito nisto. Eu tenho aqui um papel autoplante que eu comprei no Lidl e ele custou 1,50€ cada rolo e tem 1,5m por esta largura quase 60cm. Ele é assim uma espécie de... parece assim umas tábuas de madeira. Estão a ver? Dá para ver? Dá. Agora a minha dúvida é se eu o coloco assim, de cima para baixo, se eu coloco assim, atravessado, como é que ficará melhor? Só que depois de colar, não dá para tirar, por isso vou ter que arriscar. Ou assim, ou assim. Para o colocar, eu acho que é melhor assim, de cima para baixo, acho que é melhor para colocar. Vamos lá então, tem que dar, vamos ver como fica. Eu vou usar um pano para ajudar a passar o papel, para ficar mais fixo e sem aquelas dobras, mas isto não é assim tão simples como parece. Principalmente a começar, não é nada simples. Vamos ver se eu consigo fazer direitinho. Sem ficar com muitos erros. Eu estou sozinha. Vocês estão a acompanhar aí os vídeos, não estão? Espero bem que sim. Dia sim, dia não, durante o mês de Agosto. Pois, vamos ter um problema. Eu achei que ele ia chegar até a altura aqui da bancada, mas não chega. Por isso, vou ter que cortar destes e depois colocar os outros mais em baixo. Paciência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, volta a colocar as coisas que já lá tinha. Tinha lá um buraquinho para colocar o parafuso, o relógio e este espelho. que eu adoro este espelho fui eu que o pintei com uma tinta rosa gold e com um cinto e uma alça de uma bolsa que eu já não usava coloquei-o ali achei que ficou bem giro está um espelho original e que eu gostei muito coloco então de volta o meu computador tenho ali uns vasinhos com umas plantinhas mas não são naturais mas são muito bonitas ali aquela cestinha com algumas maquilhagens os meus pincéis ali também tenho uma cestinha que eu também pintei com a mesma tinta onde guardo os meus perfumes limpar o pó que de vez em quando é preciso tenho aqui este esporte canetas que era uma vela eu também pintei-a de rosa gold e em vez de colocar a vela eu coloco as canetas tenho ali a minha carta do Google AdSense para recordação umas velinhas o meu microfone com o que eu estou a gravar neste exato momento ele custou 25 euros na Vortan já há um ano ou dois o meu Cão Diego não é assim muito bonito mas tem muito boa luz eu gosto dele praticamente está tudo um balde de lixo e já está tudo na minha bancada as cadeiras de volta o rato o espelho eu tenho ali um espelho às vezes tiro aqui as fotos do look do dia limpar o pó porque oh pó para se juntar ali a minha cama coloquei ali aquelas almofadas que eu tinha na sala mas elas têm o mesmo tom da cabeceira da cama e então ficam aqui muito bem eu coloquei-as aqui ao fundo da cama tem uma manta assim aquele rosinha que eu adoro eu adoro tudo que seja rosa eu acho que ainda tenho uma alma de criança sei lá mas eu gosto muito este espelho também vi eu que o pintei com a mesma tinta aquela tinta rose gold coloquei ali aquele arranjo de flores uma máquina fotográfica antiga um espelho e ali um porta-patons aqui a minha ovelha que eu gosto muito e é muito fofinha as luzinhas na cabeceira da cama e pronto cá está o meu novo espaço o meu novo cantinho com outra cara aqui na bancada eu gostei muito vocês o que é que acharam? contem-me lá que eu quero saber vocês estão a acompanhar os vídeos não estão? eu quero o vosso like já sabem deixem um comentário isso ajuda muito o canal a crescer espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo eu adorei aqui o meu cantinho eu gosto muito dele é assim muito fofinho e é meu e tem esta vista para o jardim que eu adoro muito obrigada por estarem aí por acompanharem estes vídeos todos vocês já sabem que eu faço tudo sozinha por isso deixem o like que eu mereço vá lá vim-nos então no próximo vídeo tchau tchau